Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre incontinência urinária. A incontinência urinária, ela é um sintoma muito prevalente, principalmente em mulheres. Se acredita que até 60% de todas as mulheres vão ter algum episódio de incontinência urinária durante a vida. E é um sintoma que afeta bastante a qualidade de vida, né? E tem sido uma queixa muito frequente no consultório do ginecologista. E para homens também. Agora, aproveitando que a gente está no novembro azul, né? Conscientizando aí para o câncer de próstata. Os homens também, eles têm incontinência urinária, principalmente associado à cirurgia de prostatectomia. O pós-operatório tem um índice de incontinência urinária residual que fica em alguns pacientes depois da cirurgia. Então, a tecnologia HiFem, ela nada mais faz do que contrações supramáximas do assoalho pélvico. O que é uma contração supramáxima? É aquela que é mais forte do que a gente consegue fazer espontaneamente. Ela induz, então, uma contração com mais potência. E isso faz com que reeduque todo o assoalho pélvico, toda essa parte neuromuscular. O segredo dessa plataforma é que ela tem essas ondas, a tecnologia HiFem, de intensidade focada. Então, elas penetram profundamente e fazem com que a força do assoalho pélvico seja restabelecida. Então, essa tecnologia HiFem de intensidade focada, ela vai agir em todo o assoalho pélvico. E, por isso, ela vai, então, tratar tanto a incontinência urinária quanto as disfunções sexuais que estão relacionadas com a fraqueza e a falta de coordenação do assoalho pélvico. O segredo é que ela penetra profundamente de uma forma focada. E ela vai estimular, então, essa musculatura que fica fraca, flácida e debilitada a se contrair de uma forma mais coordenada e mais potente. Essas contrações que são induzidas pela plataforma, a gente chama de supramáximas. O que é supramáxima? Ela é mais forte do que aquela contração que a gente consegue fazer voluntariamente. E, por isso, ela é tão eficaz. Então, uma sessão de 28 minutos equivale a milhares de contrações que seriam feitas de uma forma voluntária. O protocolo, geralmente, é de 6 a 10 sessões, 2 sessões por semana e dura 28 minutos. É indolor, ela não é invasiva porque não precisa retirar nem a roupa, a gente faz com roupas leves. E a paciente pode voltar, ou o paciente pode voltar para as suas atividades imediatamente. Não tem, assim, nenhum tempo de recuperação. E eu queria falar aqui, também, para os homens que têm incontinência urinária, principalmente pós-prostatectomia, que têm indicação de tratamento com essa cadeira, quando apresentam incontinência urinária, com ótimos resultados também. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa plataforma e a diferença entre o protocolo 1 e o protocolo 2, que, na verdade, é a maneira como essas ondas eletromagnéticas vão estimular as fibras e fazer, então, essa melhora neuromuscular. Vamos lá ver? Eu estou aqui sentada na cadeira e vou mostrar para vocês como que ela funciona. Aqui está a base, então, da plataforma eletromagnética. A gente senta nela, não precisa tirar a roupa, não precisa, não é invasivo e é indolor. A sessão dura 28 minutos e eu vou programar aqui de acordo com o protocolo que eu quero fazer. Então, a gente liga, a gente dá aqui o start. E ela está ligando e a gente vai começar a ouvir as contrações. Então, ela emite um barulhinho. Olha, isso aqui dá para ouvir. E ela vai, então, emitindo essas ondas eletromagnéticas focadas de intensidade alta que vai estimular o assoalho pélvico. Então, eu vou mostrar para vocês mais de pertinho como é que é o protocolo 1 e o protocolo 2. Agora, olha, eu já estou sentindo aqui no assento, a gente está chegando na intensidade de 100% e essas ondas vão, então, estimular o assoalho pélvico. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a plataforma pincela eletromagnética que tem a cadeira e mais, então, o totem onde a gente vai programar. E aqui, então, é como ela funciona. Eu vou dar o start e vocês vão começar a ouvir. O protocolo 1. Então, esses barulhinhos que a gente ouve são os quiques, que a gente chama, né? Que é aquilo que vai realmente estimular o assoalho pélvico. A gente vê aqui, ele está sinalizando as ondas eletromagnéticas. E esse aqui é o protocolo 1, então, que vai tratar a incontinência urinária. Então, ele faz o estímulo de fibras longas e curtas de uma forma diferente, tá bom? E o 2, então, que é o protocolo para a disfunção sexual. Ele vai ter um estímulo diferente nas fibras e a gente vai também iniciar. E o quique, que a gente chama, né? Que, na verdade, é o estímulo das fibras, ele vai ser um pouquinho diferente. Também a gente vai aqui... Aumentando a intensidade. Também duração de 28 minutos. Então, hoje a gente conheceu a plataforma Encela, que é uma tecnologia com ondas eletromagnéticas focadas, baseadas na tecnologia HiFem, que estimula toda a musculatura do assoalho pélvico e está indicado para o tratamento da incontinência urinária, tanto feminina quanto masculina, para os homens, geralmente, pós-prostatectomia. É não cirúrgica, é indolor, ela é eficaz e ela não é invasiva, tá? E eu espero que vocês tenham, então, gostado dessa tecnologia nova, que é super eficaz e que está fazendo bastante sucesso aí com as pacientes. Espero vocês no próximo vídeo e até a próxima vez. Deixe os seus recados, as suas dúvidas, os comentários, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Um beijo grande! Um beijo grande!